Porque você recebe ligações de números aleatórios e às vezes com um DDD da sua própria cidade, como se fosse um número mesmo de alguma pessoa, quando você atende essa ligação, esse número simplesmente desliga. E aí o que acontece? Fala, nossa, às vezes você saiu para poder atender correndo o telefone, você estava tomando banho e aconteceu de desligar. Galera, isso daí está ficando cada vez mais comum, eu vou explicar para vocês. Calma, não é nenhum tipo de experimento, né? Na realidade, é um tipo de, vamos dizer assim, teste que algumas companhias fazem. Então, existem muitas companhias de telemarketing que vão entrar em contato com você, só que é muito difícil. Imagina só, uma pessoa vai pegando números aleatórios e vai ligando para poder tentar vender algum bem, vender algum serviço, vender algum produto, e aí ele vai ligando e perde muito tempo fazendo essas ligações. Então, normalmente, esses números que quando você atende desligam automaticamente, eles são números que eles são um robô, né? Que está por trás, fazendo essas ligações aleatórias para verificar quais são as pessoas que fisicamente atendem o telefone. Então, atende o telefone, fala, alô? Então, significa que o número está operante, né? Ou seja, seu número está funcionando, você está recebendo ligação, logo, você está apto para receber ligações dessa companhia. Normalmente, são números aleatórios que vêm e geralmente são do mesmo DDD que você reside. Então, por exemplo, você reside lá no Rio de Janeiro, DDD 21, vai estar lá 21, 9, 9 e tal, tal, tal. Aí você vai falar, nossa, quem que está ligando da minha própria cidade? Você vai atender e aí vai desligar a ligação. Em poucos dias, às vezes um dia, dois dias, vai vir um telemarketing normalmente ligando para você. Isso daí é normal, não precisa achar que está com problema solinha nem nada. está acontecendo cada vez mais comum. Então, fica tranquilo, tá? Comenta aqui quantas ligações você está recebendo por dia aí e está desligando. Porque tem pessoas, nossa, galera, que quando entram nessa lista de ligações, recebem cerca, às vezes, de duas, três ligações por dia. E, às vezes, acaba sendo um pouco chato, porque imagina só, você está tomando o seu banho lá, está de boa, ou, às vezes, está fazendo uma comida, toca aquela ligação, você vê, nossa, não é um número aqueles 3.003, 0303, eu vou atender. Você sai correndo, para, tudo atende, do nada, a ligação simplesmente cai ou não fala nada, né? E aí, depois cai, depois de alguns segundos. Então, fica tranquilo, não esquece de seguir a gente aqui para aprender tudo sobre tecnologia e dicas tops aí de celular, de internet, de tecnologia aí. Não esquece de comentar se você já passou por isso, né? E se você estava em alguma situação, às vezes, que foram constrangedoras que teve que parar tudo e sair para poder pegar o celular. Mas é isso, fica tranquilo, você não fez nada de errado para poder entrar nessa lista de mailing. Esse mailing, né, que são listas de linhas que ligam para você, é completamente normal e também é uma estratégia de vendas das empresas. Não esquece de seguir a gente aí, deixar o like e compartilhar esse vídeo, meus queridos. Não esquece de seguir a gente aí, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Não esquece de seguir a gente aí, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Não esquece de seguir a gente aí, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Obrigado.